Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da briga da Câmara com o Senado e agora uma grande confusão que aconteceu lá na formação de um super blocão contra o Lira. Caramba, será que o pessoal está brigando com o Lira de frente, está batendo de frente com o Lira? Vamos entender isso daí porque na verdade não é bem isso não, isso na verdade é o desespero do governo para tentar alguma coisa positiva no Congresso. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por governo de merda, está mais bugado que site Ancapsu. Minha toga é preta e arrasta no chão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Vocês lembram que está havendo um grande problema entre a Câmara e o Senado exatamente no que estange as MPs, as medidas provisórias. O Senado faz questão de voltar à regra que era antes da pandemia, mas essa regra foi alterada durante a pandemia por um consenso entre Câmara e Senado. E a Câmara ficou muito chateada do Pacheco querer voltar à regra antiga sem fazer o mesmo ajuste, sem ter o mesmo consenso. Qual era a regra antiga? A medida provisória vai primeiro para uma comissão, nessa comissão ela é avaliada, pode ser aprovada ou não, pode ser alterada ou não, e depois ela é votada na Câmara e no Senado depois disso. O problema dessa história toda é o seguinte, essa comissão muitas vezes demorava para votar as coisas, quando votava a MP estava em cima da hora para a Câmara e Senado votarem, acabava votando de qualquer jeito para não perder a validade da medida provisória. Então ficava uma crise enorme esse esquema lá com essa comissão mista. Mas o Senado reclama que deixando a Câmara votar primeiro para depois ir para o Senado, acontecia o problema com o Senado. A Câmara demorava a votar a medida provisória, quando votava estava em cima da hora, o Senado não tinha tempo de fazer nada, tinha que aprovar o que a Câmara votou sem poder mexer nada na coisa. Então, enfim, é uma confusão isso daí. E o problema é que eu, sinceramente, quem está certo, quem está errado, isso é coisa de político, é briga de poder, não faz diferença nenhuma, mas eu estou adorando o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é o melhor possível para a sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, é o pior possível para o Lula. Porque está com esse impasse, isso significa que muitas medidas provisórias vão acabar não sendo votadas e perdendo a validade, principalmente as medidas provisórias do Lula. Já tem um monte de medidas provisórias. Até 30 de abril já começa a vencer as medidas provisórias, as primeiras que o Lula fez lá no iniciozinho do governo dele. Então, isso daqui é ótimo para a gente e é terrível para o Lula. Mesmo que o Lula não tenha nada a ver com isso, Lula também não se importa, qualquer que seja o acordo, beleza. Só que aconteceu uma coisa. O Lula estava articulando a união entre o PP e o União Brasil. Hoje em dia, o partido com maior cadeira, maior número de deputados na casa, é o PL, é o partido do Bolsonaro, é o partido do Lula. Ele queria juntar o PP e o União Brasil, por quê? Justamente para tirar o governo do União Brasil. O governo está tentando puxar a União Brasil para o governo. E aí, formando esse bloco com o PP, teria menos chance disso acontecer. Aí, o que o pessoal fez? Juntou do outro lado os republicanos, republicanos, PMDB, PSD, Podemos e PSC, formando um blocão com 42 cadeiras. Aí, duas coisas que é importante notar aqui. Esse pessoal fez um bloco, não fez uma federação. Federação é diferente de bloco. Federação, praticamente, os dois partidos passam a funcionar como um partido só. Embora mantenham a sigla independente, mantenham toda a estrutura e coisa tal, eles passam a funcionar como se fosse um só partido. Isso é uma federação. É o que ele queria fazer com o PP e União Brasil. Do outro lado, PMDB, PSD, Podemos e PSC, é um grupo. Grupo, ele pode ser feito, desfeito, quebrado a qualquer momento e coisa e tal. Então, é muito mais leve a coisa. Tem um número maior de pessoas? Tem. Isso pode influenciar em quê? Isso pode influenciar na hora de escolher membros para as comissões, particularmente para a comissão mista de uma medida provisória, por exemplo, ou a comissão mista do orçamento. Provavelmente é isso que esse pessoal está visando. E basicamente só isso. Por quê? Essa ideia de que, ah não, mas o PMDB e o PSD fazem parte da base de apoio do Lula. Isso não quer dizer que os outros vão para a base de apoio do Lula, não. Aliás, um ponto que o próprio... Aqui, esse aqui é o Lira junto com o pessoal dos outros partidos, comemorando a formação do bloco. O Lira não está contra o bloco, não. Ele não tem nada contra isso, não. O pessoal do jornal é que está tentando jogar isso como se fosse um golpe contra o Lira. Por quê? Porque estão tentando enfraquecer o Lira. O que eles estão vendo, o problema que eles estão vendo é esse. O Lira está forte demais, o Lula arrisca virar de uma a dois. Não vai ter governabilidade porque simplesmente não vai ter como votar nada no Congresso. Mas o problema maior não é nem o Lira. O problema maior do Lula é o Congresso como um todo, né? Um, a avaliação consensual de que nenhum partido de centro de direita deve dar apoio fechado ao governo. Então, na verdade, esse bloco é pior para o Lula, porque antes era só a União Brasil e outros partidos que não davam apoio direto para o Lula. Agora o PMDB está lá dentro. O PMDB, também a gente sabe, o PMDB nunca deu apoio integral a partido nenhum em toda a história. Sempre foi uma sopa de gente lá, um monte de gente junta. Não tem uma ideologia, não tem nada, né? O PSD do Kassab já é um pouco mais direcionado. O PSD do Kassab já é um pouco mais direcionado. Mas o que ficou claro desse centrão aí, desse grupão que foi criado pelo Podemos e pelo Republicanos é justamente de que nenhum partido de centro deve alinhar diretamente com o governo. E o fato do partido abrigar o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Ou seja, o mais provável dessa história aqui, o que eu estou lendo dessa história aqui, muito mais do que fazer associação para prejudicar o Lira ou qualquer outra coisa, ou ajudar o Lula, esse pessoal está de olho no Tarcísio em 2026. É isso que esse pessoal está avisando. Esse grande grupo aqui, o pessoal da Folha, né? É lógico, a imprensa ajuda o Lula e coisa e tal, quer bater no Lira para o Lira baixar a bola e ajudar o Lula mais, né? E não vai acontecer isso. A gente está vendo aqui que eles estão brigando. Quanto mais briga tiver entre o Senado e a Câmara, melhor, porque o Lula fica parado, fica refém dos dois. A notícia, o jornal quer bater no Lira, quer falar que não, está vendo? É para disputar com o Lira. A minha leitura é diferente. A minha leitura é que não tem nada a ver com o Lira. Ao contrário, o pessoal que continua dando apoio a ele vai continuar dando apoio do mesmo jeito. E a verdade, que a Folha de São Paulo não quer perceber, mas todo mundo já está percebendo, é que o Tarcísio de Freitas tem ganho muita notoriedade e está virando um candidato muito bom para 2026, né? Eu, sinceramente, ainda acho que Bolsonaro é um candidato melhor, ainda tem mais possibilidade. Eu gosto muito do Zema também. Adoraria o Zema. Acho que o Zema tem até mais capacidade do que o Tarcísio. O Tarcísio está começando agora em São Paulo. A gente não sabe como é que vai ser o Tarcísio como governador. Cara, tem que ver se ele se prova como governador também, né? Ser ministro é uma coisa, ser governador é outra coisa. Enfim, mas certamente o que eu vejo aqui é isso. Esse pessoal já está visando a candidatura do Tarcísio lá em 2026 e daí por isso que estão formando esse bloco. E esse bloco aí, repara, o PSD do Kassab. O PSD do Kassab é da base do Tarcísio lá em São Paulo. PMDB, PMDB adora o Tarcísio. Repara, esse pessoal aqui, meu amigo, esse aqui, esse grupão de 142 deputados é o grupo do Tarcísio. É a semente do governo Tarcísio de Freitas 2026 que eles já estão visando pra lá. Então, isso aqui não vai ajudar o Lula. Não, ao contrário, ao contrário. Esse grupo se unindo vai querer justamente que o Lula, não vai querer que o Lula afunde completamente porque ninguém ganha com o Brasil afundando. Mas vai querer certamente manter o Lula ali em banho-maria pra favorecer o Tarcísio em 2026. Pode ter certeza que esse é o plano da galera, né? E, de novo, eu não acho que isso seja a melhor alternativa. Acho que Bolsonaro seria muito melhor. Bolsonaro é um cara que tem muito mais vertente de diminuir o tamanho do Estado. É muito mais até do que o Tarcísio de Freitas. Gosto do Zema também, mas o Tarcísio de Freitas não é uma solução ruim lá em 2026. É o nome do Bolsonaro, é alguém que cresceu com o Bolsonaro e que tem apoio desse pessoal político lá, desse grupo político significativo desde já, né? Enfim, vamos ver como é que a coisa caminha. Eu acho que isso daqui, na verdade, é uma coisa ruim pro Lula. O que eles estão vendo aqui é blocos de apoio ao Lula que estão se juntando ao Tarcísio de Freitas mais na frente, né? Vamos ver, vamos ver como é que caminha isso daqui. O Lula tá enroscado, meu amigo. O cara não tá bem, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.